Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, tá aparecendo aqui ó, tô aqui pra mais um vídeo, mano, mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve aí no canal, galera, eu acabei uma live e já é meia noite e pouco, então eu tô falando um pouquinho baixo, beleza? Então mano, deixa muito like, se inscreve no canal aí, estamos chegando quase aos dias, 19 mil não né, 20 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral, bora maratonar o canal que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E compartilha aí com os amigos, mano, compartilha o canal com os amigos, hoje a gente tá aqui com um rap do Adão, e rap do Adão, Sasaki e Jack, Record of Ragnarok, mano, Lex Clash, mano, Lex Clash é nóis, mano, ficando muito feliz que ele conseguiu recuperar o canal dele e tudo mais, então salve forte pro Lex aí, mano, o Lex sempre tá colando junto, beleza? Então era isso, deixa muito like, se inscreve aí e bora pra tela dele, react zeda, beleza? Bom, estamos aqui né, então bora lá mano. Gente, deixa muito like, mano, meu Deus. Eu amei esse anime da Netflix, mano, se vocês não viram, assistam. Dark V no beat, mano. Mix Master WB. Ó mano, só os top, véi, só os top. Peraí, 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 peraí. Peraí, que agora que eu vi que o som não tá saindo aqui, mano, tem que mudar o som, mano. Rapidão, rapidão. Acho que agora tá, mano, agora tá. E foi. A rá, cara. A rá, cara. E aí, cara. E aí, cara. Olha lá, Deus foi foda, mano, essa luta, meu Deus. Mano, que luta, mano, zinho de Adel, mano, nunca pensei que ia ver isso na minha vida. Caraca, mano, esses chamurais, barabagará, esses paraxinhos. Me chamam o maior perdedor do mundo, porque eu nunca venci a uma batalha verdadeira. Mas é intrigante essa sua cara de susto, porque na minha mente eu supero cada barreira. Caraca, mano, sensacional, isso aí é o melhor de todas. Mas desses mares velejo há anos, é isso, só dou fardo pra quem aguenta. Mesmo que isso não tivesse nos meus planos, ok? Até as águas eu tô preparado pra acordar, pois não tô só, sinto que todos vão me apoiar. Só uma vez quero sentir como se ia ganhar, nem que pra isso um falso deus tenha de fazer. Ah, cara, mano, poxa deus tem aqui que patear, mano. Mas não entenderam nada. Se não sabem a dor em cena. Se o peço de mar a gente foi a escolha errada. Por muito tempo ficaram tão intocáveis, achando que trariam a nossa morte. E hoje o imortal que morre. Foi seu azar, eu te trago o Ragnarok. E aqui a sua integridade pode sentir como suprir as trevas que a vida te jogou. Cada dia uma cicatriz que a gente não esquece. E às vezes do que éramos foi pouco que sobrou. As cores da vida são belas e ele pôde enxergar sua aura interior. A morte o fascinava, talvez carregasse culpa. Mas finalmente um deus ouviu o seu clamor. A morte de Londres vai cair. 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 Vindo ao meu parque dos horrores. Conheço essa cidade como a minha mão. Estratégia é aplicada, mexe com seu coração. Ocultando minha intenção. E no final, ele me trouxe a salvação. Eu só quero poder viver e quem eu amo proteger. Eu só quero me aprimorar pra minhas barreiras eu quebrar. Por mal que assombra o coração, o que buscava é a salvação. E a humanidade ficará de pé se em nós mesmos nós mantermos nossa fé. Eles sempre olham de cima, felizes em Deus e os pais não entenderam nada. Sensacional. Vocês não sabem a dor em cena. Super estimar, a gente foi a escolha errada. Por muito tempo ficaram tão entopáveis. Achando que trariam a nossa morte. E hoje o imortal que morre. O seu assar. Eu que trago o Ragnarok. Eu que trago o Ragnarok, mano. Mano, sensacional. Bom, famílio. O que eu tenho pra dizer pra vocês, mano? Simplesmente incrível. Eu assisti Record of Ragnarok. E mano, é simplesmente incrível, mano. O bagulho, quem escreveu, Batalha de Deuses, não sei o que. A luta do Adão. Acabou a temporada, a primeira temporada com a luta. Ia ser o Jack Stripador contra não sei quem. Eu fiquei, caraca, mano. Simplesmente incrível. E essa batida do Lex com esse solo e essa edição. Simplesmente incrível. Tamo de volta, Clã, como ele falou. Fiquei muito feliz, mano. Assim, ó. Ainda bem que ele conseguiu recuperar. Mas enfim. Tamo aí sempre acompanhando. Então, Lex Lash é nóis. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aí no canal que a gente tá chegando aos 20 mil, beleza? Então é nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.